Eu vou te oferecer no vídeo de hoje, dois planos de estudo pra você se organizar aí no tempo que você tem. Já que eu entendi que a filosofia é importante no Enem, sim, agora chegou a hora de estudar. Vamos estudar? Você tem pouco tempo, mas não é um tempo tão ruim assim pra não dar pra fazer nada. Se você tem um tempo mais reduzido, você vai fazer o plano de estudo de uma semana. Se você tem um tempo um pouquinho maior, você vai fazer o plano de estudo de duas semanas. Por que eu não coloquei um plano de estudo de um mês, por exemplo? Porque eu sei que você tem outras matérias a estudar também, também outros compromissos, tá? Então não adianta aqui a gente ficar fingindo que vai dar pra estudar bastante, porque eu sei que não vai dar. Aí é o seguinte, eu preciso que você separe por dia, no plano de uma semana, uma hora e meia de estudo. Com pausas de meia e meia hora de cinco minutos. E no plano de duas semanas ou de quinze dias, eu preciso que eu separe uma hora diariamente e com pausas de vinte em vinte minutos, de cinco minutos também, tá bom? Então esse plano não vai cansar ninguém, não vai estressar ninguém. É só pra você não deixar de fazer essa passada por todo o panorama filosófico. Ah, e outra coisinha. Eu não coloquei o domingo no plano de estudos, porque eu sei o quanto que é importante você tirar um dia pra você descansar, pra você fazer uma coisa que você gosta, ir ao cinema, passear, tomar um sorvete, sei lá, namorar, assistir um filme, fazer uma coisa que vai deixar sua mente um pouco mais tranquila e menos estressada. Não esqueça de deixar esse dia pra fazer isso, tá bom? Então vamos lá pra construir aqui o nosso cronograma de estudos. Vou passar pra vocês primeiro o plano quinzenal. Na primeira semana, na segunda, você vai estudar panorama histórico da filosofia, o panorama temático da filosofia e os pré-socráticos. No segundo dia, na terça-feira, você vai estudar a teoria do conhecimento platônica. Na quarta-feira, você vai estudar a teoria do conhecimento aristotélica. Na quinta-feira, você vai estudar o racionalismo, o iluminismo e os filósofos do início da Idade Moderna. Na sexta-feira, você vai estudar o empirismo de David Hume e o racionalismo de Descartes. No sábado, você vai tirar pra fazer uma lista de exercícios pra retomar todos esses conteúdos. Na segunda semana, você vai, na segunda-feira, estudar as teorias éticas de Aristóteles e de Kant. Na terça-feira, você vai estudar a teoria ética utilitarista e os temas principais da bioética. Na quarta-feira, você vai estudar as teorias políticas. Quais? A platônica, a aristotélica e a teoria política de Maquiavel. Na quinta-feira, você vai estudar as teorias políticas de Montesquieu, Marx, Foucault e Habermas. Tá, eu sei que é muita coisa pra um dia só, apenas em uma hora, mas a gente vai focar no principal, ok? Na sexta-feira, os temas contemporâneos do existencialismo e do niilismo. E no último sábado, então, mais uma lista de exercícios pra você retomar os temas que você estudou durante a semana. Vamos agora, então, pro plano semanal, se você é essa pessoa que tem um tempo mais curtinho, tá bom? Na segunda-feira, pré-socráticos. A gente vai pular esse panorama histórico temático, né? A gente vai ter que cortar algumas coisas, tá? Nesse plano. Sócrates e os sofistas. Na terça-feira, teoria de conhecimento de Platão e a teoria de conhecimento do Aristóteles. Na quarta-feira, empirismo, e aqui dentro do empirismo eu vou colocar o Hilme junto com o Francis Bacon. E o racionalismo, que eu vou colocar também o Descartes e já vou incluir aqui o criticismo do Kant. Uma hora e meia, dá pra estudar tudo isso se for passar pelos temas principais, tá bom? Na quinta-feira, teorias éticas de Aristóteles, Kant e o utilitarismo também. Na sexta-feira, teorias políticas, e aí vai ser um apanhado bem geralzão mesmo, de Platão, Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu, Foucault e Habermas. E no sábado, os temas contemporâneos. Aqui, nesse plano, eu não incluí um dia pra fazer exercício. Então, o que eu indico pra você? Eu tô resolvendo questões, meu bem, todos os dias lá no meu Instagram, tá? O arroba tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você pode me seguir por lá, porque todo dia eu vou estar resolvendo uma questão, não vai ter muito problema pra você, não vai ser tão cansativo. No início do dia, eu ponho a questão e, à noite, eu faço uma live explicando a resolução, tá? Se você não puder acompanhar a live, vai ter nos comentários a resposta da questão. Ah, Bruno, mas agora eu tenho o plano, mas eu não tenho a matéria, o conteúdo, os textos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, olha a ajuda que eu tô te dando. Um plano, então, com textos e também com links de vídeos aqui do YouTube. Inclusive, alguns vídeos do meu canal e o conteúdo que não tem no meu canal, que é muito novo, ainda não consegui fazer tanto conteúdo assim, eu vou deixar de canais parceiros, tá bom? Eu vou dizer pra você o seguinte, se você fizer o plano de 15 dias, você vai conseguir estudar melhor lendo, tá? Eu vou deixar, então, nesse plano de 15 dias, links de textos que tem na internet que você pode ler e rapidamente fazer esse estudo em uma hora e meia. E no plano de uma semana, eu vou deixar links de vídeos bem curtinhos, com um panorama bem geral, pra você encaixar nessa hora e meia que você tem por dia de estudos, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a estudar de uma maneira muito simples, tá? Fazendo mapas mentais e também flashcards. flashcards, cartões de lembrança da matéria que você poderá fazer e estudar muito facilmente pra prova que tá chegando, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de inscrever-se no canal, de compartilhar, de curtir o vídeo. Me ajuda com seu joinha. Até a próxima!